Vai, adamantino, cumprir o ritual Em festa de santo, ele é santo também Confere os espetos pro dia seguinte E com calma e requinte, reforma o moguém O amirim tirado, o mais reto que deu Já foi sapecado, tá pronto no mas O sal bem socado, com alho e salsinha Sabe os comentários, do assado vai dar Um valo de metro com pouca fundura Confere a estrutura por ser serviçal Cambuim de forquilha, com metro e tanto Com as bênçãos do santo, a linha ao varal Cambuim de forquilha, com metro e tanto Com as bênçãos do santo, a linha ao varal A lenha bem seca, bugri, laranjeira Carnê de primeira, de um boizito pampa Que foi bem olhada, o vento do raposo Sorri orgulhoso, picando na guampa Que foi bem olhada, o vento do raposo Sorri orgulhoso, picando na guampa Espetos em pé, até as dez e meia Vão indo pra riba, dormir no varal No salão a Rita vai vendendo fichas Por vinte e o espeto, ninguém fica Queres maionese? Aumenta só cinco O pão é o real, é barata, quermesse Pra pintar a igreja, o salão da capela E o lucro que der, o santo agradece Pra pintar a igreja, o salão da capela E o lucro que der, o santo agradece A lenha bem seca, bugri, laranjeira Carnê de primeira, de um boizito pampa Que foi bem olhada, o vento do raposo Sorri orgulhoso, picando na guampa Que foi bem olhada, o vento do raposo Sorri orgulhoso, picando na guampa Depois tem remate das duas às três Que o povo quer mesmo, é a domineira Chora a cordiona e o peço ao sentou Firmando compasso, jotes e vareiras Enquanto houver estes adamantinos O pago sulino, não perde sua essência Entre carne gorda e uns goles de vinho Com gaita e guitarra está viva a querência A lenha bem seca, bugri, laranjeira Carnê de primeira, de um boizito pampa Que foi bem olhada, o vento do raposo Sorri orgulhoso, picando na guampa